Estamos de volta com aquele remédio infalível contra aquele vaziozinho no coração. Sabe que remédio é esse? Música. E você na voz desse bonitão que já esteve com a gente, sei lá quantas vezes, adoro ele. Ele foi vocalista do grupo Sambô durante 11 anos, eu acho, 11 anos, né? E sempre on stage e tal, e depois de uma atuação incrível, ele aposta na carreira própria. E a sua versatilidade inclui as suas brincadeiras com o pandeiro, que é uma coisa sensacional, pela composição em vários estilos diferentes, enfim. Você como eu adora esse cara. Ele é o Sandami. Uh, claro. Ver aquela ruga funda na cara, desde que caí de cara pro mundo, desde aquele tombo tonto ralada, desde o primeiro frio. Uh, uh, e a primeira fome. Aquele primeiro peixe na vara, o primeiro beijo no muro, daquela primeira briga por ela, o primeiro arrepio no peano. Eu quero ter a vida longa pra ver O que eu fiz por tudo valer O que eu fiz por tudo valer e lembrar Dos momentos que foram marcados em mim Da poeira que quando eu fazia ir levantou E brindaram essa caminhada Aquela velha cicatriz no joelho Desenhando toda uma história Toda aquela bronca dura de pai Pela boa educação Que me botou no eixo Lembrar daquele jogo duro Que eu não quis perder Que me fez crescer Eu quero viver Pra contar Quem cantei o sol Eu quero ter a vida longa pra ver O que eu fiz por tudo valer O que eu fiz por tudo valer E lembrar Dos momentos que foram marcados em mim Da poeira que quando eu passei Levantou E brindar essa caminhada Eu quero ter a vida longa Eu quero ter a vida longa Eu quero ter a vida longa Quero ter a vida longa Quero ter a vida longa Mas esse texto ele é Ele é humanizador É engraçado Eu tenho uma filha alis Que hoje está com seis anos e meio E logo quando ela nasceu Você vê aquele embriãozinho Sim E com uma força de vida tão grande Que você vê no ultrassom E ao mesmo tempo eu estava com a minha avó Com 94 anos de idade Então você faz um traço da linha da vida Assim Que é uma coisa impressionante E aí a música vida longa Que foi feita pra essa fase Bacana isso Que legal É verdade que você começou por acaso Essa vida de cantor Pois é A minha família Eles não são profissionais na música Meu pai e minha mãe Eles são dentistas Mas são musicais São muito musicais E dentro de casa tinha muita festa Muito samba Que vem daí a minha veia sambista Tá E depois eu Na minha juventude Eu fui pro rock and roll E fui ser baterista Acabei tocando guitarra Numa banda de rock e pop Enfim Eu me joguei na música Desde pequeno E daí acabei entrando no sambor Foi onde eu fui tocar percussão E acabei cantando no sambor por acaso Eu não era o cantor da banda Eu não fui chamado pra cantar Aqueles sambas todos E aquelas músicas todas E acabei cantando por acaso mesmo Eu tava fazendo backing Daí, poxa, canta aquela Daí eu conheci a música Sabia a letra Acabei cantando E daí a gente teve uma história bonita E agora com a minha carreira solo Dando continuidade a toda a história Lá de trás Mas desde esse embriãozinho E tudo começou com a percussão Eu tô vendo ali teu pandeiro Pois é Esse aqui é o meu aliado Aliás Daí que chegou o seu teomão Você sabe que Eu queria mostrar Pra quem tá nos assistindo agora Porque os amigos sabem Que você não só toca Você faz outras coisas também Com o pandeiro Então E nessa minha história com a música Veio muito do Da escola de samba, né? Então a minha mãe era porta-bandeira Olha O pai e meus dois tios Eles faziam malabares Na frente da bateria Então era um negócio genial Por isso essa história? A família inteira Rodando pandeiro E fazendo malabaria Legal, legal Bacana demais É uma festa Eu vou te atrabalhar Ficar perto de você, né? Então se eu chegar um pouco mais pra trás Pra você brincar com ele aí Tá bom Eu vou tirar aqui Só pra não buscar Sim Ó Você vai ver o que é isso aí Tcharam, tcharam Tcharam Tcharam, tcharam Tcharam, tcharam Tcharam, tcharam Isso Solta o som Solta o som, Lele Mais que nada Sai da minha frente Que eu quero passar Hoje o samba está animado E o que eu quero é samba Esse samba É missa de maracatu É samba de preto velho Samba de preto du Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final RIP-TIP-TIP-TIP-TIP-TU Oi, oi, oi Pois é É brincadeirinha Ficou bem de chapéu, viu Olha aí Olha Hã? Ah, que legal Aí, querido Que legal Quero que você fale agora Do 100 anos de samba Ah, então Eu estou gravando um disco agora Em homenagem aos 100 anos de samba Que são músicas Desde o samba do Donga Pelo telefone Foi o primeiro de todos A controvérsias do compositor Caçolinho deve saber também É do Donga, né, Rubinho É do Donga Isso aí as pessoas inventam coisas Primeiro de todos Os sambas Até no final do disco Eu termino com uma música inédita Então vem passando década a década Isso começou em 1910, meu irmão Pois é Não é? Pois é Já tem... Deve ser um repertório primoroso desse disco Ah, é muito legal Isso eu vou querer, viu Sim, claro Olha, eu canso fazendo sempre esse malabares A produção tem uma água, hein? Temos aqui O que não falta é água Você quer com gás ou sem gás? Sem gás Humilhei Agora é assim Isso é grande produção Aqui, ó Presta atenção Presta atenção Me dá aqui Me dá aqui, menina Ó Obrigado Saúde a todos Essa aí Olha Eu vou só falar o seguinte Enquanto você toma a sua água Sim Que você vai estar agora no dia 21 Em Ribeira Aqui em São Paulo Na festa da cidade No dia 23 Você vai ir dia 25 De 23 a 25 Em Porto Alegre Na festa nacional da música No dia 29 No clube paulistano Também aqui em São Paulo Em São Paulo E as 4 horas As 4 horas 4 horas E no mesmo dia Do dia 29 Você vai estar no Quintal do Espeto Lá no Tatuapé, né? Andar no Tatuapé É isso? Quintal do Espeto Uma casa super legal Que a gente está fazendo quinzenalmente lá Legal Lá no Tatuapé Uma casa gigante Para 2 mil pessoas Com palco bacana Fiquei impressionado Quando eu cheguei lá Você está sentado aí Porque vai rolar algo Vou nessa Não, não Vamos eu e você Eu nem vou Vamos Então está aqui Está aqui, ó Deixa eu botar ele aqui Posso chegar aí do seu lado? Deve Pode o que você quiser Vamos nós Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Tira o samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho bom Eu te falei que você não ficava nenhuma semana Longe desse poeta que tanto te ama Longe da batucada e do meu amor Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê que esse é o motivo desse poeta louco Que quer o teu amor pra te fazer canção Poxa, eu entre nessa de mudar de assunto Não vê como é gostoso a gente ficar junto Amor, o seu lugar é no meu coração De que conheço Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtir um samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho bom Eu te falei que você não ficava nenhuma semana Longe desse poeta que tanto te ama Longe da batucada e do meu amor Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê que esse é o motivo desse poeta louco Que quer o teu amor pra te fazer canção Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Não vê como é gostoso a gente ficar junto Amor, o seu lugar é no meu coração Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Poxa, eu vou pegar ele de surpresa Foi legal, muito legal Ó, você vai encerrar o programa pra mim Legal Você vai encerrar esse programa hoje Depois dessa aí, ó Grande, grande Muito obrigado, Castaninho Eu fingi que eu ia tocar, daí eu joguei só na mão dele Ó, quero agradecer a você pela sua companhia à noite de hoje Todo seu tá de volta amanhã às dez e meia da noite Mas olha, pra mais momentos maravilhosos como esse aqui Que foi muito, muito legal Bom, e quem vai encerrar é o meu brother, seu Dami Que ele já pegou aí, ó, o parceiro dele Mais do que afinado Com paleta na mão e tudo E amanhã eu tô junto contigo A gente quer bis dele Eu quero bis amanhã seu Aqui, tá Beijo Até amanhã Candaminha encerra pra gente Tinho do Laranha Tinho do Laranha Tinho do Laranha